Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus, espero que com vocês também estejam tudo bem. Antes mesmo de começar o vídeo, já vou pedir um favor a vocês. Se vocês não estiverem ainda inscritos no canal, inscreva-se aí no botãozinho vermelho abaixo, toque no sininho, tá? Ative as notificações pra quando eu postar novidades como essa e diretamente pra vocês. E por favor, gente, tem muita gente esquecendo de deixar o like, tá? Deixe seu like se você gostou do conteúdo que eu estou passando pra vocês, deixe de outros. E também convido a vocês a ver os novos vídeos que eu já postei, se caso vocês não viram ainda, vou deixar no card aqui acima, tá bom? Hoje eu vim fazer um vídeo, a continuação do tratamento do meu rosto, né? Muita gente tá perguntando, Carla, e seu rosto? Você não falou mais nada do creme, o que aconteceu? Gente, como vocês estão vendo aí, meu rosto diminuiu bem mais o óleo, tá? Ó, eu tô assim porque tá calor mesmo e eu ainda tô com um protetor solar ainda no rosto. Então, vou falar um pouquinho da minha experiência com o Vitacid. Tá, esse aqui, ó, o meu é o de 0,25. Ele contém vitamina A na fórmula dele. Bom, o Adapaleno, se você ainda não viu o vídeo do Adapaleno, né? Lembrando que todo o tratamento que eu fiz na minha pele, do rosto, foi acompanhado de um profissional, tá? Eu só tô falando da minha experiência com esse aqui. Esse é um ácido. Se você ainda não conferiu os outros vídeos do Adapaleno e dele, eu vou ver se eu pego o link e deixo na descrição deste vídeo. Minha experiência com ele. Como que foi? O Adapaleno foi bom pra você? Foi, gente. Só que eu gostei mais do Vitacid. Tá? Por quê? O Adapaleno, ele clareia bem a pele, deixa uniforme, tudo. Mas eu não sei se foi a fórmula que a médica fez, como eu disse, que ela colocou um creme junto, não tirou tanto a oleosidade do meu rosto, tá? Já o Vitacid, ele diminuiu bem. Ó, já faz uns três meses a quatro que eu não estou usando ele. Porque eu dei uma parada, parece que tá muito calor em São Paulo, tá chegando a 34 graus. Mesmo assim, eu resolvi dar uma paradinha nele devido ao calor, né? O verão aí. Queira ou não, você acaba tomando sol. E ele é um ácido para usar à noite, como eu disse no vídeo anterior. Então, durante a manhã, você tem que retirar ele com o sabonete que eu gostei no vídeo anterior também. E passar um protetor solar. Duas vezes ao dia. Até duas vezes ao dia, né? Eu vou até mostrar para vocês daqui a pouco, porque eu vou falar que eu estou usando agora. Que eu comprei ele por conta própria, né? O que a médica passou, eu também achei que deu um pouco de oleosidade no meu rosto. Aí eu dei uma paradinha e comprei esse. Testei e super amei. Eu estou com ele, ó. E... Não está nem brilhando, nem nada, né? Então, gente. Esse é da Paleno. Foi muito bom. Mas o Vitacid, né? Que eu voltei para estar falando hoje. Ele é ótimo, tá? Ele é um gel. Para quem não viu no outro vídeo, eu gosto até do cheiro dele. Deixa eu mostrar aqui para vocês. E ela está até terminando, né? Se vocês viram, ó. Terminando. Só que eu vou comprar outro somente quando terminar o verão, ó. Ele é um gelzinho mesmo. Você passa, ele seca totalmente. Deixa eu passar aqui na minha mão em cima. Ó. Você passa. Não dá nem me perceber, tá vendo? Aí, daqui a pouquinho, ele começa a sair umas casquinhas, né? Mas é normal. E o cheirinho dele é gostoso. Tem um cheirinho... Não sei explicar o cheirinho que tem. Então, aí eu gostei dele. A minha pele ficou bem uniforme. Sumiu bastante. Tinha umas manchinhas de espinha. Ainda até tem, ó. Mas eu parei, né? Ó, essa manchinha. Tinha umas manchinhas de espinha, ó. Sumiram todas. Aí o pessoal fala, é, mas você está usando porque você não tem melasma. Isso, aquilo no rosto. Eu não tenho, gente. Nunca tive melasma, graças a Deus, né? Mas é assim. Eu tinha mancha de espinha que eu espremia. E ficava mancha preta também, né? Ó, aqui no queixo tinha uma mancha bem grande, ó. Estava clareando. Só que como eu disse, eu parei ele um pouco. Até esse verão ir embora. Pra mim poder estar continuando novamente. E eu vou estar usando ainda o Vitacid. Então, gente. Ele serve pra acne. Pra pele oleosa. Se você tem a pele oleosa, eu super indico o Vitacid. Tá? Eu super indico ele. Ele é ótimo pra pele oleosa. Minha pele... O que mais me incomodava era o óleo da pele. Você viu o meu primeiro vídeo do Adapaleno? Nossa! Incomodava demais. A sua água já estava brilhando. Maquiagem nenhuma parava. Eu ficava desesperada, sabe? Eu não estava aguentando mais. Então, se você só fica com oleosidade, acne. Dá bastante cravo também. Agora não dá mais. Não diminuiu bem mais mesmo. Eu amei esse Vitacid, tá? Aí eu vou estar olhando pra cá. Que eu vou ler um pouquinho pra vocês. Porque uma, né? Eu não sou especialista na área. Eu gosto de mexer com o cabelo. Eu já falei. Mas eu já acabei de passar pra vocês a minha experiência com ele. E vou estar lendo pra vocês um pouquinho. O que que tem nele, tá? Ele tem vitamina A. Ah, como eu disse pra vocês. Ele tem de 0,25, 0,5 e de 0,1. Tá? Está disponível em gel e em creme. E ao passar ele, ele remove as células mortas do rosto. Aliás, durante a noite. No dia seguinte você lava. Você acorda com o rosto totalmente lisinho. Minha pele clareou bastante. Capaz que... Eu não queria tirar a cor da pele. Logicamente que não. Só que ela clareou bastante. Ficou bem uniforme mesmo. Tá? Não que eu não tenha gostado do Adapaleno. Então se você sofre com esse problema de manchas de espinha. Pele oleosa. Não sabe mais o que fazer. Vitacid. Antes procura um profissional da área também, tá? Ele é anti-inflamatório também. Tá? Então se a gente aperta aquela espinha, uma coisa boa dele. Você está com uma espinha aqui hoje. Você aperta e inflamou. Você passa ele durante a noite. Amanhã ela já amanhece sequinha. Tá bom? Ela reduz o cravo, o acne e a oleosidade. Bom, eu falei um pouquinho da minha experiência com o Vitacid, tá? Eu não vou me aprofundar muito porque eu não sou especialista na área. Agora quanto ao protetor solar, eu estou usando esse daqui. Aí o preço do Adapaleno, do Vitacid. E o preço do Vitacid, gente, eu esqueci o preço do Vitacid. Eu acho que não é nem 20 reais, tá? Você já compra ele assim mesmo, não manda manipular e nem nada. Eu não sei. Porque varia muito de cidade pra cidade, tá bom? Eu estava falando pra vocês. Já o protetor solar, eu comprei por conta própria, tá? Porque o que a médica havia me passado também, eu achei que estava dando oleosidade na minha pele, né? O preço aqui do Boticário, eu não sei se dá pra vocês verem. Vou mostrar a caixinha, que a caixinha não é tão brilhosa, né? Vê, olha. Ó. Esse daqui, ele já vem com base, tá vendo? Ó, eu vou estar lendo aqui pra vocês. Ele é hidratante, tá? A gente tá gostando aí, porque a gente tá atacada mesmo. Se vocês verem, fica mais, tá vermelho. Ele é hidratante, multiprotetor, tonalizante diurno. O efeito dele é tonalizante, hidratante superior, antipoluição. Proteção, o fator dele é 50, tá? E proteção de infravermelho. Então, ele já vem com base. Com base. Por quê? Eu não posso ficar sem protetor solar. É devido ao uso do ácido. Mas, Carlos, você disse que parou. Sim, mas mesmo assim, a gente tem que usar o protetor solar, tá? A médica falou que o certo é você usar desde bebê, já, o protetor solar. Então, eu super amei esse protetor solar aqui da Boticário. Eu vou colocar na minha mão pra vocês verem. Como que é a coça... Eu tô com ele no rosto, tá? Ele tem base. E, ó, fica super natural, ó. Olha. Eu vou colocar um pouquinho aqui e passar pra vocês verem. Eu paguei... Gente, eu vou falar pra vocês, tá? Não é barato pro protetor solar, específico pro rosto, não é barato. Pro corpo, você acha até barato. Agora, pro rosto, não. Esse aqui é específico pro rosto, como todos que eu mostrei no vídeo anterior. Então, eles são mais em conta pro corpo, mas pro rosto, você não vai achar barato. Esse daqui eu paguei 74 reais, não vou mentir pra vocês. Então, mas é um tamanho que tamanho, 60 gramas. É só um pouquinho que você coloca. Ele dura muito, muito mesmo, tá? Seis meses ou até mais. Ó, tá aqui na minha mão. Ó. Você vai passando assim. Vai esfregando. Tá? Ó. Essas casquinhas que tá saindo é do Vitacítico que eu passei. Ó. O Vitacídio, ele descasca assim. Olha. Nem parece, tá vendo? É pra toda tonalidade de pele. Aí você chega lá, acho que tem essa daqui que é a mais indicada pra minha pele, mas só que a moça me falou assim. Não, moça. Essa daqui serve pra todas as tonalidades de pele. Conforme você passa, ela fica uniforme e fica a cor da sua pele. Realmente. Eu passei e ficou, ó. Ó, pode ver. Vocês vão ver. Não fica branco. Eu tô com ela no rosto. E você fica o dia todo com ela e fica protegida, né? Porque o fator dela é 50. Então, essa foi minha experiência com o Vitacídio e agora minha experiência tá sendo ótima com esse protetor da Boticário. Já lembrando que, dando que eu não estou recebendo nada, tá? Nem do Boticário e nem da Vitacídio. É porque eu comecei o vídeo e muitas pessoas me cobraram o final. Ou porque eu não passei o resultado, se deu errado, se a minha pele aconteceu algo. Não, gente. Não aconteceu nada. Apenas eu fiquei da pele melhor ainda. E agora eu comprei um protetor solar que eu achei que se adaptou melhor pra minha pele. Não deixou oleosa nem nada. E já vem com base. E eu gostei. Pronto. Aí eu resolvi estar passando pra vocês. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado aí, tá? Então, ele super se deu com a minha pele. Eu tô super feliz com o Vitacídio. E também agora achei esse protetor solar que eu também vou usar no frio, com certeza. Porque passa, né? Tem uma basinha e deixa a pele da gente mais legal. Eu vou ficando por aqui, porque o vídeo já tá ficando longo. Deixando beijos a todos que estão me assistindo. Muito obrigada a todos que estão chegando aí. Se você gostou do vídeo, compartilhe com amigos. Convide amigos pro canal. Deixe seu like, ó. Beijos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, ó.